Música Pessoas e irmãs, amém? Estou feliz que a gente está no caso do Senhor É bom me ser o mais Deu a melhor que está no caso do Senhor Vou completar 43 anos Mas já está todo mundo, né? Hoje, porque a juventude está Está indo cedo É um rino Esse rino é o meu rino É um rino que eu estou em paz Mas esse é o louvor que é do meu coração Em meio a alguns momentos difíceis Eu nunca desisto de tentar Mas não é o que eu estou sentindo E esse é o meu louvor, amém? Vou, 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 se você souber Vou, vou, vou Se você souber, vou, vou Quando as minhas minhas Quiseste então mudar Eu pensar Eu posso te agir E ao sentir Que nada te entrou Foi tudo em vão Oh, irmão Eu sei que foi ruim Mas uma coisa que eu quero dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando Muitos dizem Que não há mais decisão Meu Senhor Receita a sua mão Uma vez Outra vez Outra vez Outra vez Se você Eu neste Eu existe La vida Eu me lembro O que eu estou sentindo Eu vive Eu어로 Jovem Eu sei que foi a sua mãe Nossa Feira Sanda Canta, repensar, deu onde agir E ao sentir que nada te levou Foi teu irmão, oh irmão Eu sei que foi ruim Mas só uma coisa que eu quero dizer Eu quero te amar assim como tu queres Eu suporto muitos quiserem E não há mais noção Percebou, estreia sua Uma vez, outra vez Vai em frente e vem te rolar E está meu jardim A nossa nota é fim E agora estará te beber da paz E agora estará te Länder Já o voce Queποιão Ouça 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 Passa Então Seja demanda A paz é o fim, que não farás perder a paz. Vai ter a força, uma vez, outra vez. Vai ter a força. Não pode desistir o mundo. A paz é o fim, que não farás perder a paz. A paz é o fim, que não farás perder a paz. Vai ter a força. A paz é o fim, que não farás perder a paz. Não pode desistir o mundo. A paz é o fim, que não farás perder a paz. A paz é o fim, que não farás perder a paz. Empresar a paz. A paz é o fim, que não farás perder a paz.